Eu te amo Meu peito é o seu lugar Meu destino é só te fazer feliz Mas você parece não acreditar Eu te peço, por favor, me dê sua mão Vamos juntos que o meu plano é o casamento e o nosso lar Nosso lar, deixa o seu coração Conduzir, te guiar, nossas vidas mudar É melhor no amanhecer Acordar ao seu lado, poder te abraçar Meu bom caminho, minha luz Por inteira vou te conquistar Um desafio a superar Deixa o seu coração Conduzir, te guiar, nossas vidas mudar É melhor no amanhecer Acordar ao seu lado, poder te abraçar Meu bom caminho, minha luz Por inteira vou te conquistar Um desafio a superar Eu te amo como nunca amei ninguém Só você é a dona do meu coração Do seu cheiro, teu abraço, sou refém E insisto, meu peito é o seu lugar Meu destino é só te fazer feliz Mas você parece não acreditar Eu te peço, por favor, me dê sua mão Vamos juntos que o meu plano é o casamento e o nosso lar Nosso lar, deixa o seu coração Conduzir, te guiar, nossas vidas mudar É melhor no amanhecer Acordar ao seu lado, poder te abraçar Meu bom caminho, minha luz Por inteira vou te conquistar Um desafio a superar Deixar o seu coração Você te guia, nossas vidas mudaram Bem melhor no amanhecer Acordar ao seu lado, poder te abraçar Meu bom caminho, minha luz Por inteira vou te conquistar O desafio a superar Alegria! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei